Para o ônibus. Para o ônibus. Para o ônibus. Então é tudo? Vamos fazer um um monte... ... para a gente voltar por aqui. Aqui é só para o shopping, será? O ônibus! A pequena coisa tá valendo aí. Só fora os bichos aí. Nossa, não tem coxa nenhuma. Tudo bem? Cadu que eu... coisa de ginástica, né? É, só um pouco. Esse aparelho aí. Essa tá massa. A gente vendeu ela de 16, 20 pontos. Olhei no LX o Golf de 8 mil reais. Cada ponto. Golf? Golf 8 mil completo. Só do sapão, né? É sapão? 8 mil. Eu olhei um sapão verde. Já tava querendo... O botão. Caras que era 17. 8 mil no carro, já num carro. O 8 mil. Oswaldo, acho que é 20 polegadas. O carro tá bonito. O carro de chumbo, mais ou menos assim. O verde que eu vi, ela era 2002, modelo 2003. Esse é mais... Não, esse é mais novo. Mais novo não, é mais variado. Olhei assim, depois não deu muita... O que é que é mais... Mais é do que o mil aí? É da patada, já garantia. O cara ganhando dois anos já é... De alguma coisa, né? Porra, perdi a F5. Perdi a F5. A maçã de baixo. É, porra, porra, porra. É, porra, porra... O cara ganhando uns 3 mil novo. O cara ganhando uns 3 mil novos. O cara ganha de baixo. É que eu vou fazer. É a f1, né? A f1, né? É a f1, né? É a f1. O cara ganha de baixo. É a f1. O cara ganha, né? É a f1 que ganha de baixo. E aí Tá vendo a pia lá atrás, ó? É! Já... Já tirei a caixão, porque eu pensei que era a caixão sacudindo no voo, né? Dá pra outra coisa aí. E aí eu vou já regular essa borrachinha da... A gente tem que regular com a chave Allen, que ela não regula com a mão, não. Dá uma chave Allen pra poder folgar a braçadeira pra ele regular. Tem a pia aqui também, se quiser encostar nela... Tá fechado. Quer ver? Onde tá o armadilho, hein? Ah, tá bem. Quer encostar na pia? Vou baixar as coisas, né? Meu pegueiro, como é? É tudo. Aí a pia é bem magrinha, hein? Vou pôr uma pia lá pra casa aqui desse JR. É, hein? Só não sei dizer o valor, mas os caras só compram lá pra casa... Só dele, né? Só uma pedra, parece uma folha de pedaço de papelão, assim. Só de manchão bucho, né? A favelilha os cumbês comer de dez, doze pia lá pra casa, hein? Pra pegar uma pia que ela fizer assim, ó... Se dobrar, vai vir um beiju. E é caro, né? É, rapaz, não sei o valor. Esse cara vem aqui comprando esse terreno aqui, eu acho, com tudo que tem dele. Cheio de banco, tá higienizando. Tem banco zerado, banco de BMW, tipo de banco que eles fizeram aí, mano. Parece que o cara nunca sentou no banco. Ele fala, nem olhado, acho que ele é de Goiano. Carroça lá. Tem uma estaveira bonitinha, né? Que é assim, modelo novo. Bem... É, cross. É, bem alta também, né? Ela é, não sei o que, eu disse que ela ficou mais alta do que eu. Ela vai bater no carro do carro? Porra, compadre. Ela vai sair no tapa, gordinho. Nossa... Ah... Acabou com o teu... Acabou. Acabou. Acabou com a senha, né? Porra, agora vamos ver. É... 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 Segura ele, cara. É... 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 Segura ele. Tá na faixa da direita, tô na esquerda. É... A faixa dele é essa. Agora se o pessoal não tem dinheiro pra botar combustível no carro, é o problema deles. É... A faixa da direita. Se eu andar na direita eu sou multado, como é que tu quer andar? É... Na esquerda. Mas a esquerda. Ai... É... Aí o... Coisa arrancare. Daí o que caiu! Se ele ou ele foi ali? É... E aí o motor dele quase fica, viu? Olha o Instituto fazendo uma nova. Olha o carro que era de Maurício desse daqui, olha. Apareceu um vídeo no carro desses ônibus aí, mas esse... Aí o Maurício dizendo que o Maurício não ensinou esse... O Maurício disse que é doido de um carro desses ônibus não cabe de puneira, olha. O pessoal diz lá no vídeo que é assim, comprou, casou. Entendi, compra de volta. Tá fazendo uma raiva de passageiro. Buraco, olha isso. O Maurício tava numa Peugeot aí e trocou nisso daí. Não aguentou pagar, devolveu. Aí... Usou o Megânia e um outro pastor... Assumiu. Tiria esse carro. Aí o Maurício passou pro outro pastor. O Maurício me disse que esse carro tá com defeito no módulo. E o carro só funciona uma banda. A elétrica do carro. Daqui pra cá ele é assim de farol, dá certo. Desistro, lá tudo tá múcleo. É isso que ele foi procurar o... O módulo. O poser nem na autorizada não tem. Tem que ir vindo de fora. Tem que fazer um pedido de fora aí. Os rodários sonhos todinho não conseguiram encontrar o acertado. Só pra procurar autorizada, mas tem que ser pedido de... De fora. Tipo assim, nos Estados Unidos. Pedido pros Estados Unidos, uma coisa assim. Tá vendo aí dentro do... Não é que eu vou deixar o... Me estregar no... Ah, vale a minha. Tá vendo aí. Aí eu acelero do... Do freio. Do freio. É, seu moleque. Tá que o carro não meu. Eu falei aí, ó. Ah, eu acelero do... Do freio. Tá que o carro não teu, tu vai. Tá que o carro não teu, tu vai. Tá que o carro velho mesmo, né. É. Esse livro é o Bruno Henrique. O buraco aqui é... É a lua. Hum? Parece a lua aqui, né. Só o buraco, tu. É, aqui é um dos buracos. Que bairro é esse aqui, coi? É Santo Antônio. Aham. Eu saí de lá com o furrasco. A noite tinha que ir na rodoviária pra... Pra voltar, né. Pra voltar. Aqui eu saí de lá com o furrasco. Chegou, né. Rapaz, o que tá aqui pra morrer lá é o de... Antigo de Rafael. Rapaz, cada vez mais tá ficando menor. Qual? Aqui lá, aqui o Rafael era dono. Não tinha mais macarro nada. Top, né. Tá só o carrinho. É, tá quase. Uma raquinha com umas duas ou três mesas. É, e cada vez mais os carros tomando conta lá do... Do espaço deles. É, e não bota a cadeira cedo. É, e o cara que... O cara que pôs. O cara de... O cara de lá, ele botou aquele... Galito lá na... Vem daquela sapatão que chamina. Opa, porra. Hum. Ok? Agora também ela não tá mais essa... Essas coisas. O cara não. Ele botou um galito lá. Ele vende galito lá. O galito dele é até bom também. Tem um quiassa lá. Um branquinho quiassa o galito dele. A gente chega lá. Ele corta o galito e pergunta pra gente. É pra que passar mais um... Mais um pouquinho. Né? Ou sei. Aí a raça ele vai e bota numa... Numa grelha. E pá, pá, tá viu? Aqui. O garra assim. Mais um galito lá. Aí a gente põe. Mas quando é o outro lá ele só corta mesmo. O que é que tá? Já era. Aí, é. Aí. Aí, é. Aí. 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 Chega no cavaloso, até pulando, rapaz, é meio complexo, né?